a gente aqui ó a slime deu certo gente espero que vocês tenham gostado olha como é que ficou ainda tá meio grudentinha mas a gente dá um jeito ele vai ficar no ponto espero que vocês tenham gostado e deixe o seu like se inscreva no canal gente olha aqui por isso não to esquecendo muito porque tá grudando na minha mão aí se cair em tapete minha mão vai me encerrar